Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade aqui presente, professores e trabalhadores aí da FATEC, telespectadores da TV Câmara, internautas que estão nos acompanhando nesse momento, bom dia a todos. Quero começar a falar nesse momento, eu gostaria que a técnica colocasse para a gente a primeira foto. Essa foto, eu estive lá no Igarapés, é em frente à creche e a pedido dos moradores, não tem calçada em frente à escola, então os moradores estão reclamando, a gente fez uma documentação, uma solicitação para que seja feita a calçada em frente à creche ali no Igarapés. Próximo slide, por favor. Esse slide também é do lado da creche, é um terreno particular ao qual eu estive lá presente. Também fiz um documento à secretaria responsável e também ao pessoal lá da Defesa Civil para que faça vestoria nesse local, pois ali tem um poço, próximo slide, e esse posto aí tem mais ou menos 10 metros e é um local do lado da escola e a gente solicitou à Defesa Civil que faça a vestoria lá, a pedido dos moradores, que tape esse buraco, esse posto lá, porque é um risco grande para as crianças que ali trafegam. Essa foto aí no Jardim Santa Maria, também estive lá, é rachadora na casa, na Avenida José Pereira da Silva. A pedido dos moradores, nós fizemos aí uma reivindicação à secretaria para que possa estar analisando com carinho e ver aí a possibilidade de mudar o tráfico daquela rua José Pereira da Silva e muito tráfico de caminhões naquela rua, naquela avenida, e os moradores estão reclamando, devido ao baixo ser nivelado, um bairro baixo, devido ao tráfico de caminhões, estão rachando todas as moradias daquela região ali de Jardim Santa Maria e já fomos informados, entregamos esse documento para que a secretaria possa estar vendo a possibilidade de estar mudando ali o tráfico dos caminhões daquela avenida. Essa foto também aí é uma foto que a gente pegou na internet para a gente ilustrar. Houve várias reclamações na cidade de pessoas, empresas que fazem a retirada de entulho na cidade e que, infelizmente, não estão cobrindo a caçamba do poling e dust e está caindo muito lixo na cidade. Então, a gente também entrou em contrato com a fiscalização para que possa estar vendo aí e fazendo essa solicitação a qual nós enviamos, para que eles façam o seu serviço, mas que, próxima foto, que faça o trabalho correto, igual está essa foto aí, bem ilustrada, tapando para que evite a sujeira nas ruas da nossa cidade. Próxima foto, essa foto aí também são dos moradores do Rio Cumprido, ao qual eu estive lá na sexta-feira à noite, a pedido dos moradores, várias solicitações eles fizeram. Estive também conversando com o vereador Paulinho do Esporte, que mora lá e também já fez a solicitação. várias ruas cheias de buracos, iluminação. Então, o Paulinho, como morador e vereador, ele também fez a solicitação e nós estamos juntos com ele lá para a gente beneficiar os moradores ali do Rio Cumprido. Eu quero agora falar um pouquinho da FATEC, quero parabenizar os professores, os trabalhadores da FATEC e eu falo com bastante carinho pela FATEC, que foi uma instituição do governo, que graças à nossa luta, começamos em 2001, com um abaixo-sinado de mais de 10 mil assinaturas, pedindo a FATEC na nossa região. Ela veio ali para São José dos Campos e hoje veio aqui para Jacareí. Então, é um benefício para todos os moradores da nossa região. Mas, ao mesmo tempo que eu me sinto alegre e honrado por fazer parte dessa instituição que veio para cá através da nossa briga, da nossa luta, através do abaixo-sinado, eu fico triste hoje de ver o governo do Estado, a maneira ao qual ele vem tratando os trabalhadores e professores dessa instituição. Enfim, não é só dessa instituição. Todos os professores da rede pública hoje sofrem, porque eu vejo que os salários são baixos, a maneira de como são tratados é injusta e o governo do Estado está omisso com essa coisa que vem acontecendo. Quero falar um pouquinho também aqui sobre o plano de carreira. Estivemos conversando com professores, trabalhadores da FATEC, e eles, em 2011, fizeram um plano de carreira, sentaram, discutiram mais de seis meses, discutiram o plano de carreira deles, enviaram para a Assembleia e, infelizmente, fizeram um novo plano de carreira e votaram um plano de carreira que eles tiraram da cabeça deles, mas nem sequer chamaram uma comissão da FATEC e das ETECs para discutirem sobre esse plano de carreira que, com certeza, se eles fizeram, porque é justo. Então, a gente fica triste por essas incoerências, essas ações injustas que, infelizmente, o governo do Estado vem tomando em direção a todo o Estado, em direção à educação, que hoje é um ponto principal da nossa cidade para a cidadania dos nossos jovens e das nossas crianças. Outro ponto importante que foi citado, que nós estivemos lá e tivemos essa informação, foi a questão da licença-maternidade. Eles são trabalhadores seletistas. Infelizmente, eles dão somente quatro meses de licença-prêmio à gestante que, após ter o seu bebê, ela só pode ficar quatro meses em casa. Então, isso aí, mais uma incoerência, mais uma coisa injusta realizada pelo governo do Estado que não está seguindo a CLT. Outro ponto importante que foi citado, eles não têm período fixo. Um exemplo prático que eles me disseram aqui, que os professores me disseram, foi a questão, o professor trabalha até as 11 da noite, aqui, no outro dia de manhã, às 7 horas da manhã, ele tem que estar lá em Paraibuna para dar as suas aulas. Então, não tem, o governo não está respeitando as 11 horas de descanso que exige a CLT. É 8 horas trabalhada e, no mínimo, 11 horas de descanso. Então, é mais uma injustiça com esses trabalhadores da FATEC que hoje estão aqui reivindicando uma coisa justa, uma coisa que é de direito deles. Um outro ponto, tem vários pontos, mas tem dois pontos que eu gostaria de citar aqui. Não respeita também a graduação. O professor graduado, que é doutorado, que é formado há 20 anos, é tratado como aquele que é recém-formado. Não desmerecendo que aquele recém-formado não mereça. É claro que mereça, mas é injusto, porque o mesmo salário aqui, aquele que entrou, aquele que tem 20 anos ganha. Então, infelizmente, o governo do Estado, do PSDB, está sendo omisso com a educação da nossa cidade, com a educação do nosso Estado. Um outro ponto que eu gostaria de citar aqui, também, o qual nós tivemos informação, é a questão... Vocês passam ali em frente à FATEC? É maravilhoso, o prédio é bonito. Mas, infelizmente, informações que nós tivemos é que os alunos têm que desenvolver rifas para comprar os equipamentos que eles usam lá. Vou dar um exemplo prático aqui. Balança de precisão. É preciso que o aluno traga da sua casa, deixe na escola, para que ele faça o seu estudo, para que ele faça as suas ações dentro da escola. E quando a balança entra, ou qualquer outro equipamento entra, é colocada a praquinha lá e jamais sairá da escola, porque já é propriedade do governo. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, moradores, vocês, internautas, vocês, telespectadores, que estão nos acompanhando. O governo do Estado está sendo omisso com a nossa educação, como, simplesmente, também, ele está omisso com a segurança do nosso Estado. Então, vocês, professores da FATEC, das ETECs, com certeza, mais uma vez, eu volto a falar. A FATEC é a minha menina dos olhos, porque é uma coisa que nasceu, mesmo antes de eu ser vereador, com a nossa luta, junto com as escolas, junto com os moradores, com os estudantes, conseguimos mais de 10 mil assinaturas, e foi através dessas ações, em 2001, que a FATEC veio para cá. E, com certeza, vocês podem contar comigo, vocês, professores, vocês, alunos, vocês, trabalhadores, que eu estarei aqui para ajudá-los e para fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Como o vereador sempre fala, nós somos limitados, mas, com certeza, nós vamos estar fazendo uma ação junta para que vocês possam estar aí sendo atendidos naquilo que vocês estão sendo, que vocês fazem a sua certificação. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a cada um de vocês e continuem nessa luta que nós, vereadores, estamos juntos. Um bom dia a todos.